Oh menino, me trazem duas pães de lixa Pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco Ao som da sanfone de dominguinho Aí seu lula Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim Matou-me Só se for de alegria Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto o fone tá tocando, tá jamendo Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando E nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado, a sangue suba E nosso amor perde mais pouco do que essa que nos dão Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto o fôlei tá tocando, tá gemendo Vou dançando, vou dançando e vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando E pra que coisa é mais melhor Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhã E sai, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Quando a viver é igualado, sangue e sobe E nosso amor vai de mais pouca Do que essa que nós estamos Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto a verba pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Tá bom demais Ora sim, tá Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento, viagem, vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento, viagem, vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Se o coração é terra que ninguém anda Mas quem manda passa em cima da razão O amor quando não é verdadeiro É covarde, é traiçoeiro Feito bala de canhão Tiro certeiro mesmo em cima do meu peito Não teve jeito de livrar da pontaria Furando que nem espinho de facheiro Manhoso e mandigueiro me pegou na covadia Furando que nem espinho de facheiro Manhoso e mandigueiro me pegou na covadia Pense um cabra Pense um cabra velho apaixonado Pense carregado de paixão Quente feito boca de canheira Insistindo a noite inteira E ela dizendo não Pense cabra velho apaixonado Pense carregado de paixão Quente feito boca de canheira Insistindo a noite inteira E ela dizendo não Se o coração é terra que ninguém anda Mas quem manda passa em cima da razão O amor quando não é verdadeiro É covarde, é traiçoeiro Feito bala de canhão Tiro certeiro mesmo em cima do meu peito Não teve jeito de livrar da pontaria Furando que nem espinho de facheiro Manhoso e mandigueiro me pegou na covadia Furando que nem espinho de facheiro Manhoso e mandigueiro me pegou na covadia Pense um cabra velho apaixonado Pense carregado de paixão Quente feito boca de canheira Insistindo a noite inteira E ela dizendo não Pense um cabra velho apaixonado Pense carregado de paixão Quente feito boca de canheira Insistindo a noite inteira E ela dizendo não Pense um cabra velho apaixonado Pense carregado de paixão Quente feito boca de canheira Insistindo a noite inteira E ela dizendo não Pense o cabra bem apaixonado Pense carregado de paixão